Valeu galera, bom dia, só pra mim ter uma ideia aqui, quem que já trabalha ou estuda, pode ser na academia ou na universidade, ou na empresa mesmo, quem já mexe com Linux aqui? Bacana, e quem mexe mais, simplesmente web, segurança, servidor, quem vem mais do alto nível aqui? Bacana, e o pessoal, o resto vem mais do meu controlador, do bar metal, vem mais do baixo nível mesmo, né? Bacana, só pra mim saber mais com quem, qual que é o público alvo mesmo. Então, essa vai ser uma introdução mesmo, mais pessoal que não tem tanto contato, que mexeu mais como maker ou robista, esse tipo de coisa. Um pouco sobre mim, hoje eu acabei de entrar, inclusive na Philips, no segmento de equipamentos médicos, healthcare, aqui em São Paulo. É, antes eu tava trabalhando em Campinas, na Transdata Smart, que é equipamento de rastreamento e bilhetagem pra solução rodoviária, ônibus em geral. É, sou formado na UFO, formei engenharia elétrica, também vim do baixo nível, vim dos controladores, do assembly. É, formei em 2013, então não tô há tanto tempo assim no mercado, como os próximos palestrantes, né, que o pessoal aí com 10, 20 anos de mercado, né, são só o mestre na área aí. É, e desde que eu formei, inclusive na faculdade também, eu já mexia com Linux, é, sempre fui apaixonado, sempre curti esse movimento pessoal, esse tipo de coisa. E também sou articulista, sempre que, que eu estudo alguma coisa nova, alguma coisa que, que não tá envolvido assim com trabalho, que as empresas que eu tô trabalhando tentam proteger e eu tento divulgar. É, aqui eu fiz uma, um gráficozinho, só pra situar onde que, do que que a gente vai falar hoje, né. É, normalmente, né, isso que não é uma regra, né, é só uma tendência geral, das soluções de hardware, de sistemas embarcados que tem no mercado, né. É, mais baixo nível, né, que eu perguntei, o pessoal que vem mais do bar metal, do meu controlador, são, normalmente, equipamentos de propósito mais específico, algum sensoreamento específico, sensor de temperatura, com alguma alimentação, às vezes, pra fazer o controle de alguma coisa. É, e, normalmente, não é sempre, é, é só uma tendência mesmo, menos recursos computacionais. E, conforme você vai progredindo, você vai, é, até chegar no, que no último são, que também, porque quando a gente fala de sistemas embarcados, é, é, é uma área muito ampla, né. Você pode tá falando que você desenvolve pra, pra mobile e você tá dentro de sistemas embarcados, né. Só que, na verdade, você tá fazendo, é, uma coisa totalmente diferente de alguém que tá programando um controlador 8 bits, por exemplo. Então, isso tudo aqui é embarcado, mas, é, hoje a gente tá tratando Linux Embarcado, que tá entre essas aplicações de propósito geral mesmo, que seria o Android, ou, esse tipo de coisa, é, iOS também, e, entre os RTOS, né. Coloquei a foto do RTOS aí, que é um dos mais populares, e, beleza, só pra ilustrar mesmo. É, 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 falar um pouco da origem, é, o pessoal aqui, você deve conhecer, porque quase todo mundo aqui já tem contato com Linux, né. Ele foi, é, o projeto dele começou em 1991, né, com, 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 com o Linux. É, é, só de curiosidade, vou mostrar o e-mail aqui, que ele, é bem famoso esse e-mail também, acho que a maioria do pessoal já deve ter visto. O primeiro, o primeiro e-mail que ele mandou pra comunidade, apresentando o projeto dele. E qual seria a ideia dele de, qual seria o futuro do projeto dele. O, o, aqui foi o primeiro e-mail, né, a data aqui de 91, claro que não foi usada a plataforma do Google Groups, né. Mas os e-mails foram redirecionados pra cá. E, e é muito curioso que, olha a observação que ele colocou no e-mail dele aqui, né. É, é, It is not portable, and probably never will support anything other than a plataforma que ele usou na época. Então, ele tinha uma visão totalmente hobbista mesmo do sistema operacional que ele tava criando. Ele até falou aqui, né, que é apenas um hobby, que não ia ser nada profissional como o GNU era na época, né. Então, e hoje virou o que a gente conhece, né. Bem interessante isso, bem curioso. Tem até o pessoal que respondeu, ele aqui depois, perguntando se precisava de MMU, aí ele respondia e tal. Ele tava bem empolgado mesmo aqui com o projeto. E ele fez o kernel, né. O kernel é só o coração do sistema operacional. Muita gente chama, por exemplo, Ubuntu de, sei lá, o CentOS, qualquer distribuição de sistema operacional Linux, né. Mas na verdade é um sistema operacional GNU Linux, né. Ele fez o kernel e o resto do sistema operacional inteiro, a maioria dessas distribuições famosas é GNU, né. E o que ele fez foi juntar o kernel dele com as coisas que já tinha no GNU, que era da década de 80. E fazer o que a gente tem hoje, né. Agora vou explicar um pouco como que o Linux chegou nos sistemas embarcados, como que teve esse encontro, né. Porque deu pra ver que no começo o Linux não tinha esse propósito, não tinha esse objetivo. E como que isso acabou encontrando, né. A linha dos sistemas embarcados com a linha do desenvolvimento do Linux. E sistemas embarcados digitais, né. Começaram na proliferação desses equipamentos mais arcaicos, mais digitais na década de 70, né. Os relógios digitais, micro-ondas, fornos, aparelhos de cassete. E na maioria usava, porque foi justamente na transição onde usava só lógica digital pura, né. E começaram a ser usados os microcontroladores. Na época era 8 e 16 bits. E era bar metal e o pessoal desenvolvia máquinas de estado, ou alguns escalonadores simples, só pra tentar facilitar um pouco as tarefas. Mas era tudo feito específico para cada projeto. Você tinha um projeto, vamos supor, que eu dei o exemplo de um relógio de tal, ou você fazia uma maquininha pro relógio de tal. Uma máquina de estado lá pro botãozinho que vai setar a hora, não sei o que e tal. Você ia depois fazer, vamos supor que a mesma empresa ia fazer um aparelho de videocassete, ele não ia usar a mesma máquina de estado, né. Ele fazia um projeto todo do novo, implementando essa arquiteturinha, ou fazendo sem nada mesmo, né. Bar metal mesmo. Depois, na década de 80, começaram a aparecer as primeiras plataformas genéricas, as primeiras soluções pra acelerar o tempo pra geração do seu produto, né. O timer to market. Foram chegadas os primeiros sistemas operacionais de propósito geral. Era comercial na época, projetado pra ser embarcados, no caso. que são os primeiros, eram RTOS, né, eram de real-time, off-the-shelf, né. Tipo artilheira. Sim, eles não eram feitos pra relógio, vamos supor. Igual tá falando que eles desenvolviam dentro das empresas antes. Agora tinham os comerciais que serviam para qualquer tipo de propósito e você depois customizava na sua aplicação mesmo, né, que vai rodar no RTOS, no caso. A primeira foi o VRTX, né, que foi o do... usado no telescópio Hubble. E foi o pioneiro, mas o que mais popularizou mesmo foi a do Wind River, né, que até hoje tá aí. E que também foi usado em aplicações espaciais, né, o Curiosity é com o Wind River lá. Tem outros, tem telescópio também, Wind River, essas coisas. E qual foi o grande avanço da década de 70 pra década de 80, né, o que mudou no jeito de fazer projeto do pessoal? O que que esses RTOS de prateleira agilizavam pro pessoal, né? Era exatamente o time to market. Porque esse mercado de tecnologia é assim, né. Tempo é muito crucial. Você lançar um produto mês antes do seu concorrente já faz muita diferença. Você pode dominar o mercado. Então, você já pegar uma plataforma que já tá abstraído, no caso da RTOS, já tem um escaladorzinho, já tem um gerenciadorzinho de memória, alguma coisa assim, já agiliza muito. Agiliza muito seu projeto e por isso que bombou. Eu tava vendo umas reportagens que, eu não lembro que ano da década de 90, eu acho que foi a média da década de 90, tava arrecadando esses RTOS aqui, o estilo VRTX e o Wind River tava arrecadando um bilhão por ano, todas as empresas somadas, né. Assim, hoje não é tanto, né. Você vê, a Apple deve lucrar, sei lá, em uma semana, não sei. Mas, pra época, era bastante coisa, né. E aí foi nessa pegada, né, tentando agilizar o Time to Market, que foi uma evolução natural, porque eles resolveram pegar o Linux, que já tava sendo usado em outro tipo de aplicação, e embarcar. Fizeram as primeiras distribuições Linux embarcado, destinado a dispositivos e aplicações de embarcadas, né. O primeiro foi comercial, foi da Montavista, que tá até hoje aí também. E além do Time to Market, né, porque você passar do bar metal lá, da máquina de status, você fazia pro RTOS e você já ganhava muito tempo no projeto. Passar pro Linux foi mais um degrau gigante que você conseguia alcançar. E maior ainda do que a do bar metal para o RTOS, né. Visto que no Linux já tem, somente a parte de aplicação, já tem quase tudo que você pensar, já tem desenvolvido. E tem aberto pra você utilizar, né. Tem que tomar cuidado com as licenças, se for GPS, tem que seguir as regras e tudo mais, mas gera um grande passo aí, né. Além disso, quais são as outras vantagens que o Linux trouxe, né. Eu peguei essa frase aqui, bem interessante, que é, se você tiver olhos suficientes olhando para o código, nenhum bug vai, todos os bugs serão triviais. Então, como o Linux já era utilizado em vários tipos de aplicações, em servidores, em desktop, em outras coisas, a chance dos bugs serem encontrados e corrigidos eram muito mais altas, né. No caso, os RTOS eram usados para propósito específico em sistemas embarcados. E o tamanho da comunidade que desenvolvia e utilizava Linux na época, até hoje, inclusive, é muito maior. Então, os bugs ficam muito mais tratáveis, mais sastreáveis, serão corrigidos mais rápido, esse tipo de coisa. Aí entra um pouco no ciclo vicioso que eu falei, quanto menos bugs o software tiver, mais o software será usado, consequencialmente será testado e corrigido e menos bugs ele vai ter. Porque vai ter mais gente usando e fica um ciclo vicioso aí, né. que os RTOS não tinham e que o Linux trouxe também, que era compatível com a MMU, né, que permite a memória virtual, né, que além de que eu coloquei ali mais resistência a crash na aplicação, permite caching, proteção de memória, esse tipo de coisa, né. Acelera, resolve aquele problema da continuidade da memória, né, que não precisa mais ficar procurando onde tem espaço para colocar as coisas, porque tá tudo abstraído, todo mundo começa dos mesmos endereços na memória virtual. E Royalty Free. Mesmo nas soluções comerciais, no caso, é diferente, porque o RTOS atrapalhava a escabilidade do seu produto, porque você tinha que pagar por equipamento lançado, por peça. aqui mesmo as aplicações, as distribuições comerciais, as soluções comerciais como a Montavisa, você paga por cadeira desenvolvedor. Então, normalmente, né. E isso possibilitou muito mais, assim, a escabilidade do seu produto. Você consegue produzir muito mais sem ter que ficar pagando os royalties para quem te forneceu a solução do RTOS, lá no caso, né. E uma das maiores vantagens, né, você tem acesso ao código fonte. É... Que acho que todo mundo aqui desenvolve, né, nada com você olhar o código da lib que você tá usando, né. Melhor do que qualquer documentação, melhor do que qualquer Doxigen. Qualquer arquivo que eles gerar, vai ser sempre se olhar o fonte. É... E isso o Linux permite, né. E isso é vinculado com a última e grande vantagem, né, que é a comunidade ativa do Linux, né, que já vinha desde o... Desde aquele meio que o Linux lançou, divulgando o sistema dele. Até... Até hoje, né. A comunidade só vem crescendo, ficando mais ativa. E... Você consegue suporte da própria comunidade. Você fala direto com... Com os desenvolvedores principais do projeto. Você participa, é... Tira dúvida, é... Corrige bug, ajuda a comunidade. É... É importante também, é... Sempre dar o retorno, né. Se você achou algum bug, consertou... Fazer o... Por crash lá, pra... Pro projeto da... 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 Da Alib, né. É... Beleza, isso aí foi só uma, assim, pra... Ficar um pouco origem, história, e... Estou um pouco no... No mercado, porque que a solução foi... Veio trazer tantas vantagens. Pra falar um pouco da arquitetura. Aqui seria... O seu produto seria essa parte. Azul. E... Tudo que tá dentro dele embarcado. É... Normalmente, o toolchain fica no host, né. Por isso que eu coloquei ele aqui separado. E eu vou passar... É... Rápido, assim, até... É... Nos bloquinhos, explicando... Qualquer função de cada um, e... E... Tipo de coisa. Hardware. Engraçado, né. Porque lá no e-mail, o... O Linus falou que provavelmente nunca seria portado. E hoje suporta mais 28 arquiteturas diferentes. Originalmente projetado pra... CPUs com MMU, né. Que a gente viu até que foi a primeira dúvida que o cara perguntou, né. Se... Se precisava de MMU. E ele respondeu que sim, né. Primeiro e-mail que ele recebeu. É... Mas tem o UC Linux lá. Também, eu acho que... Não sei se você já conhece. É... Que não precisa de MMU, né. É um... É um fork do... Do Linux. Feito pra meio controlador. Que... Que... Dispenha esse tipo de... De recurso. Tem o Nutish também, que eu não conheço muito bem. Mas... Que também não usa o... O... O MMU. Mas não... Não é o... Não é a linha principal do... Do Linux, né. Por isso que eu nem coloquei aqui. Que é o requisito básico. É... Pra funcionar. Memória RAM. E... E o tipo de armazenamento que ele aceita. É... Eu vou mostrar aqui um... Um projeto. Que rolou num grupo de WhatsApp. Essa semana, inclusive. Que eu tava vendo. É... Inclusive que... A gente fala aqui, né. Beleza. 32 e 64 bits, né. Não sei se vocês já viram o projeto do cara. Que embarcou num micro de 8 bits. Linux embarcado. E... Quer ver? Eu vou mostrar aqui. Esse é um projetinho que o... Que esse maluco aí. Fez de portar o... O... O Linux. É... Um Ubuntu, na verdade, né. Um Linux pro... Pro um micro controlador de 8 bits. É... Um Atmega. Não tinha... Não tinha... É... Flash pra... Pra guardar todo o sistema pressional. Mas... O cara... Colocou uma... Uma... Uma RAM aqui. E... Um SD card também aqui no... Pra colocar a distribuição. Aqui, ó. O micro que ele usou. E como é que ele fez, cara. Tipo assim... Beleza. Lá na... Eu coloquei lá nos slides que... Oito... É... 32, 74 bits. E com MMU. Mas... Esse cara aqui deu um jeito. Ele colocou um... Emulador... De... De ARM. Pra rodar nesse micro. E colocou o Linux por cima. Então... O cara... O cara é russo, tá. Acho que explica algumas coisas do... Desse projeto. Mas... Tipo assim... Não tem fim prático nenhum se fazer isso. Mas é uma coisa curiosa, né. Onde que a galera consegue enfiar o Linux, né. Mas... Deve ter sido um trabalho difícil, cara. Mas... O cara é bom. Hoje ele tá no Google, inclusive. Tava pulsando na vida dele. Que eu falei... Caraca. Que eu tenho que conhecer esse cara, né. E... Tem um vídeo aqui, cara. Mas eu ia rodar. Só que... Não rola. Porque... Parece que ele demora 4 horas pra abrir o terminal, cara. É uma parada de doido, assim. Sabe? Claro que o vídeo não tem 4 horas, né. Ele acelerou. Mas mesmo assim é chato pra caramba. Fica só carregando lá. Ah... O próprio... O UC Linux e o Nutriza. São exemplos de... Mais profissionais, né. Não igual desse cara. De que... Você pode... Fazer o que você quiser com o Linux. Você pode colocar onde você quiser. Desde que você tenha o conhecimento pra portar ele. Pra... Fazer as modificações que seu hardware necessita. É... 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 A toolchain, né. É... Que é o conjunto de ferramentas pra... Pra... Pra gerar... Pra gerar tanto... É... Pra gerar tanto o binário da sua aplicação, quanto a imagem do... 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 Que você vai usar. A imagem da distribuição que você vai usar. Quando ela é nativa, né. A gente chama de... Native... É... Toolchain. É... Por exemplo... No computador a gente... A toolchain que a gente usa... Quando a gente compila o uso de SCC normal. É... É... É nativa. A gente tá num... X86, por exemplo. E tá compilando pra um X86. Mas, na maioria dos projetos... É... De sistemas embarcados. Justamente pro recurso computacional ser... Bem limitado no... 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 No device. É... Cross-compile e toolchain deve ser usado, né. Ou seja... Num X86. Você compila o... O código pra... Pra arquitetura ARM, por exemplo. E depois... É... Transfere o binário, por exemplo. Alguns componentes... É... Da toolchain, né. O compilador. O debugger. O assemble link, né. Pra... Pra juntar com as libs. Ou... A... A clib padrão, né. Que pode ser a glibc. O clibc. E as outras. É... Os headers do kernel, né. Os... Não sei se alguém já viu, né. Quando dá um include lá. Linux. Alguma coisa. É... Que são usadas na... Na... Nos writes, read... As funções... Da... Da libc. Essas bibliotecas aqui... Essas bibliotecas usam os headers do kernel. Então a toolchain tem estudo. E... Tem estudo no host. E... No host a gente consegue... Compilar e gera. Porque fica um ambiente bem parecido com... Com o que seria no... Se tivesse sido on-board mesmo no device direto. O bootloader. É... Que é parecido com o bootloader do computador normal. Assim... É... Tem o bootloader, né. De primeiro estágio. Igual o do computador. E... O do segundo estágio. Que é o... Que é o... Que é o... Que não é fornecido pelo fabricante, no caso. Que você... Que serve basicamente para inicializar o hardware e carregar o sistema operacional na... Na... Tem algumas outras funcionalidades lá. Tem uma... Umas utilities... Normalmente para... Passagem de parâmetros para o kernel. Ler e escrever em dispositivos de armazenamento. E... Ele permite boot pela rede. Você pode bootar... Um file cinza que está remoto, por exemplo. Vai subir um file... Depois... Passar por kernel e subir um file cinza que está remoto, por exemplo. É... Tem rotinas de diagnóstico de hardware. Pode fazer... Dump de I2C, de memória, de sensor. É... Que eu vou dar uns exemplos, né. A Grubber normalmente usa no sistema Linux para x86. É... A maioria dos sistemas barcados está usando o U-Boot. Eu vou mostrar um exemplo ali que eu... Que eu trouxe que está usando o U-Boot. É... Que é o mais comum aí. Eu trouxe uma Intel Edison, né. Já vi que tem um pessoal aí com a camiseta da... Do evento também. É... Não é propaganda nem nada. Quem sabe que... Eu escrevo no embarcado sabe que eu... A maioria dos artigos eu escrevo com a Bigobone. Mas é porque eu realmente estava empolgado com a placa e... Eu tinha ganhado ela. Então eu falei... Vou trazer uma que eu ganhei em vez do que eu paguei, né. Para ver se eles me dão mais placas depois. Eu só vou entrar no U-Boot aqui. Mostrar as ferramentas que tem e... Vocês dão uma olhada. É... Normalmente... É... Ele te dá um tempo para você apertar qualquer tecla para ele entrar no U-Boot na hora que ele está bootando. É porque eu acho que o tempo está bem curtinho para entrar aqui no boot. É... E... Você pode usar o help para ver quais utilidades que ele tem para a gente... É... Esse U-Boot aqui compilado para Edson não tinha tanta coisa. Não tinha... O dump de 2C, por exemplo, que eu queria ter mostrado. Mas... É... Até que tem bastante ferramenta aqui, né. Vou pegar um de info aqui para a gente. MMC Info aqui. Vamos ver o que ele retorna. É... Retornou... É... Porque a Edson tem 4GB, né. De flash. Barramento de 8 bits. A velocidade. O tamanho dos blocos. Deixa eu ver se tem da RAM aqui em algum lugar. É... É... 1GB. Só isso que ele retornou de informação. É... Você pode rodar até aplicações aqui direto do U-Boot. Sem carregar o Linux em si. Ele tem muitas ferramentas. Mas... Não vou ficar perdendo muito tempo aqui. Vou passar para o... Pro Kernel agora. E voltar para apresentar. Vou falar um pouco das características do Kernel, né. Que é o coração do sistema profissional. Qual que é a função dele em si. Que é... Gerenciar os processos. É como se fosse um scheduler. Do RTOS. Mais simples. Só que... Mais... Muito mais sofisticado. É... Tolar o acesso a... A... A disco. A memória. A memória principal. Ao hardware. É... É... Cara. É quase tudo, né. É... Com as características, né. É... A interface do UserSpace e do KernelSpace é feita via chamada de sistema. SystemCalls. E o acesso ao hardware é via arquivo dispositivo, né. Então... Tem aquela massa, né. Que tudo no... Tudo no Linux é arquivo, né. Inclusive os... Os hardwares são vistos como... Como arquivos dispositivos. E... Essa é... É a interface que... Que... Que você... Fazendo sua aplicação no UserSpace. Consegue comunicar com... Com os drivers no... Que estão no KernelSpace. O Kernel também tem... Gerenciamento dinâmico dos módulos, né. Você pode... Colocar um .co lá e carregar ele. Com o Kernel funcionando. E eu vou falar um pouco das chamadas de sistema, né. Que eu... Que eu comentei aqui. Possui... É... A próxima da vem 300 chamadas de sistemas. Que... Que fazem... É tudo que o... Que o... Que o UserSpace precisa... É... Precisa do Kernel, né. Operações em arquivos. Operação em rede. Comunicação entre processos. Direcionamento de processo. Mapeamento de memória. Timers. Streads. Mecanismo de sincronização. E todo o resto. Tudo que você vai fazer na aplicação. Que vai depender do... É... De alguma coisa do Kernel. Você vai ter que... Fazer chamadas de sistemas. É... As chamadas de sistemas são... Abstraídas das bibliotecas C padrão, né. Ou seja... Você não precisa fazer... Você não precisa fazer chamadas de sistema direto. Se você usar um... 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 Um read. É... Na sua aplicação, né. As aplicações normalmente não precisam fazer uma chamada direta. Tudo é feito através das bibliotecas C padrão. Que fazem parte. Inclusive do... Do chain lá. Que a gente viu aquela hora. A interface... É... A interface chamadas de sistemas é bem estável. Durante... Novas versões do Kernel. Apenas novas chamadas de sistemas são adicionadas. Então... As antigas continuam. Para manter compatibilidade, né. E... A maioria são bem antigas. Então... Estão mais que testadas, né. É... Falar um pouco do sistema de arquivos agora. Sistemas de arquivos são usados para organizar dados de forma hierárquica em diretórios e arquivos disponíveis em dispositivos de armazenamento. Locais remotos. Ou seja... São... A forma como fica organizada seus arquivos, né. Em quais respectivos diretórios eles estão. É... Pode ser local ou remoto. Ah... Mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. Que tem como você montar um... É... Inclusive até no... No Uboot também. Tem como você montar um... É... Um sistema de arquivo... Remoto, né. Pela rede. No Uboot você pode montar inclusive o rootfs. Que eu vou mostrar ali mais pra frente. É... Deixa eu ver aqui. Vamos ver se eu faço esse... Se eu monto remotamente aqui. E aí... Passei para terminar esse H aqui só porque é melhor de mexer do que esse serial. Na minha máquina eu já configurei um servidorzinho de NFS deixa eu abrir aqui e mostrar a pasta que eu vou montar. A pasta que está montada aqui no meu host, mas eu vou montar também no meu sistema embarcado. Essa pasta testes eu vou abrir ela lá na Edison que está com os exemplos no meu computador estão as pastas com os scripts que eu fiz de umas aplicações que eu vou mostrar mais para frente e eu vou montar ela na Edison agora. Então, eu vou montar ela na Edison e eu vou tirar ela na innovadora como é que ele vai encontrar e eu vou mostrar e eu vou mostrar que é isso que eu vou mostrar Ah, eu devia ter mostrado antes de montar, mas... Então, dá para ver aqui, no file 6, que eu montei, está disponível 600GB, para mim agora, e se eu for no local onde eu montei, aqui no Mount NFS, vai estar as aplicações que estão montadas no meu computador também. Então, está montado, e está sincronizado. Eu vou fazer um teste aqui. Então, tanto o terminal que está remoto, quanto o terminal que está local, estão sincronizados. É só para mostrar a flexibilidade do kernel em si, como o sistema de arquivos também pode ser utilizado para vários tipos de aplicações e para atender a diferentes necessidades. Em sistemas únicos e aplicações, várias enxergam apenas a hierarquia única e global de arquivos e diretórias, que podem ser compostos por diferentes sistemas de arquivos. Aí eu dei o exemplo de vários tipos de sistemas de arquivos. O NFS, no caso, é o protocolo, não o sistema de arquivo em si. E falar do rootfs agora, que é o barra, que é a raiz da hierarquia dos arquivos que você tem, do file system. O rootfs pode ser montado em diferentes localidades. Foi o que eu mostrei agora, pela rede, através do protocolo NFS. No caso, eu não montei o rootfs. Para montar o rootfs, teria que ter passado esse parâmetro no uboot para o kernel montar remoto o rootfs. Eu montei um diretório normal, mas usando NFS também. E agora falar um pouco dos buildfs. Você precisa de uma toolchain. Cross compiler você vai ter que utilizar uma toolchain para cross compiler, certo? Você gerar uma na mão é meio insano. Então, você pode usar as prontas, como a da Linara, que é bem famosa. Eu já usei bastante. Ou você pode gerar a sua própria toolchain. No caso, usando um build system. Acho que o Diego vai até falar disso no Yocto, que o Yocto é um build system. Que, além de um monte de outra coisa que eu vou falar aqui, ele gera a toolchain. Eu sou toolchain. Compila e gera a imagem do bootloader. Ele que vai compilar e gerar a imagem do uboot, no caso. Que eu mostrei aqui, no caso da Reds. Ele vai configurar, compilar e gerar a imagem do kernel. Então, ele vai fazer a imagem final que você vai gravar. E compila bibliotecas e aplicações e gera a imagem final do rootfs. E o rootfs, que eu acabei de falar. Então, a toolchain fica muito bacana aqui no Yocto. Que ele já vai gerar até um script que vai exportar todas as variáveis de ambiente. Que você pode usar no seu script de build. Ou no seu makefile. Então, você roda o script lá que o Yocto faz para você. Ele já exporta todos. Com o caminho de onde estão todas as bibliotecas. Do seu file system. Com o linker, onde está ele. Com o assembler, com o compilador. Com o debugger. Com tudo. Rezenos de build systems. Montavis que a gente viu que foi o pioneiro lá no começo. A Wendy River. Os open source. O Yocto, que o Diego vai falar. O build root também é bem famoso. Open embedded. O Yocto vem do open embedded. E agora eu vou falar um pouco da parte que. Que eu acho que ajuda mais. Não, não. Tudo ajuda né. Mas as aplicações. Cara. É uma mão na roda para qualquer desenvolvedor. Para qualquer produto que você for criar. Porque tem praticamente tudo pronto. Você só precisa. Adaptar para o seu produto. Para o que você quer. Fazer com as aplicações. Aqui eu coloquei. Um monte de exemplos né. Só que eu vou mostrar. O quão o seu. Time to market. Pode ser acelerado com. Com o Linux embarcado né. Diferente de uma aplicação com RTOS. Ou com. Ou se for bar metal. É. Mostrar aqui só umas. Aplicações. Ah. Só para um exemplo. Pessoal lá do. Do Intel Roadshow né. Que eles deram as placas da Intel. O pessoal fazendo. Aplicação. Bacana assim. Protótipos completos. Não produtos né. Mas. Protótipos bem bacanas. Em um dia. Que a gente ficou lá. Um dia e meio. Então. Acelera muito. Tempo de prototipação. É. Vou mostrar aqui. Só alguns scripts aqui. Do. Acessando. O. O hardware dela aqui. Como fica abstraído as coisas. É. 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 Então. Aqui. O primeiro que eu vou mostrar. É o exemplo. Você utilizando. Um buzzer. É. É. Um buzzerzinho normal. É. Na Edison. É. É. aqui no caso a gente está usando o Node.js é JavaScript, só que do lado do servidor quem não conhece é pegar o motor de JavaScript do Chrome, o V8 fizeram as notificações necessárias em vez de ir para um browser para rodar um servidor ou aplicações de modo geral chega a ser tão abstraído que esse aqui tudo são bibliotecas da comunidade essas bibliotecas que eu estou usando são da Intel, por exemplo depois eu vou usar algumas bibliotecas nativas mesmo no Node.js, que também é aberto e cara, é tão abstraído que você já pede a nota que você quer você não pede nem a frequência, tem como você pedir a frequência também mas você pode pedir a nota, Ré, Fá, Sol, Mi o cara não precisa nem saber o que é Hertz pode gerar o protótipo dele vou rodar ele aqui o som ficou meio feio, eu tive que colocar o volume no talo aqui para ver se todo mundo escutava mas cara, não tinha como ser mais simples praticamente só deu ordens aqui para a aplicação criou um objeto aqui falando que o buzzer estava no pino 5 e pediu as notas e o tempo que elas iam ficar segurando cada uma não tinha como ficar mais abstraído ainda mais porque aqui é um pino digital com PWM o pessoal vem mais do baixo nível deve saber e cara, aqui você não precisa se preocupar com nada tem uma outra função que é para o volume que você, no caso, mexeria com a largura de pulso mas você nem precisa saber que tem um PWM acontecendo então, olha lá, nove linhas você fez uma musiquinha aí do LCD esse LCD que é i2c tem um endereço para o para o LED RGB que é o backlight dele RGB e um para o controlador do display mesmo e cara, esse exemplo aqui é mais impressionante ainda de abstração porque ele abstrai além do i2c que você não precisa saber nem como está configurado como também abstrai até o protocolo assim e os registradores que você teria que acessar do LCD então, cara, praticamente você só declara a biblioteca cria o objeto do LCD manda o RGB da cor que você quer no backlight e o que você quer escrever então, cara, cinco linhas quem já fez um driverzinho para o meu controlador de LCD sabe que dá pelo menos, sei lá, uns 150 linhas não sei aí o o LCDzinho né o k-cor que eu escolhi e escrito embarcado no caso aqui lembrando que eu estou modificando os arquivos que estão aqui no meu computador né fisicamente eles não estão na Edison aqui você olha tá lá na minha pasta aqui no meu diretório né tá acessando pela rede aí ficou vermelho aqui então, cara não tinha de novo né não tinha como ficar mais abstraído que isso é... um outro exemplo em Python aqui né que eu acho que o pessoal gosta bastante só piscando um LED aqui também é a mesma coisa cria um LED e ficou no loop dando on off isso aqui até se fosse barra de método ia ser fácil também mas... só pra mostrar como aqui também ficou tranquilo o LED tava escondido aqui, mas... não tem muito o que ver é... aqui o outro exemplo também muito tranquilo cara é... aí você fala não beleza né acessar o hardware é... com algumas camadas de biblioteca a gente conseguia abstrair bastante também se fosse no bar meta ou no... no RTOS que seja mas agora com sete linhas a gente vai fazer um servidor HTTP e mandar a luminosidade de um LDR que tem aqui mandar o valor do... da leitura analógica dele pro... pra uma paginazinha então... aqui eu crio o servidor né e fico... é porque o Node.js é orientado a... a eventos né não sei se... alguém aqui já... programa o Node.js? é... é orientado a eventos é... 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 você registra as funções que devem ser chamadas em determinados momentos né aqui eu tô... eu tô criando uma mensagem uma função essa function aqui que será executada toda vez que... que tiver uma requisição HTTP toda vez que tiver uma requisição eu retorno com... com a leitura e o valor convertido pra string e... é... 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 então... a leitura aqui do... do conversor AD... se eu tampar ele e der um F5 aqui... é... já diminuiu a luminosidade né... no caso... e... em sete linhas cara... um servidor HTTP... fazendo acesso a... a uma leitura analógica... ao hardware né... a leitura de um sensor e... em sete linhas cara... então... você consegue fazer... protótipos muito rápido... é... tá... vou voltar aqui pros slides... ah... só mostrar aqui o... no caso as bibliotecas todas que eu... que eu tava usando lá... que eu falei que é da Intel... já tá... o código tudo aqui... tomar cuidado com a licença né... sempre... é... nos projetos tem um... 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 um arquivo de licença... que essa no caso... você pode fazer o que você quiser... praticamente com ela... pode até... sublicenciar ela... e... e... tá lá... e... como eu falei no começo... a comunidade... é... trabalhando em conjunto... aqui ó... 22 contribuidores... já... já... usaram ela... e ó... só nessa biblioteca aqui pra... só essa aqui da... da Intel... deixa eu ver aqui os... os... os exemplos... a... javascript que a gente tava usando... olha só a... a... quantidade de... de... sensores diferentes que já tem aqui... todos já... já... abstraídos... são muitos... cara... muitos... e... e... de... 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 você usar um que não tá aqui... é... ir lá e olhar um desses exemplos... uma dessas bibliotecas que estão implementadas... você olha e... implementa o seu... mas normalmente vai ter pelo menos alguma coisa parecida aqui... cara... vai ser difícil você achar... tipo assim... se você usar um acelerômetro... igual tem um de acelerômetro aqui... em algum lugar... às vezes você usa outro modelo... mas você segue... é... você segue mais ou menos o modelo do outro... então... é até uma plataforma de aprendizado também né... você tá contribuindo pra comunidade... mas é claro que... é... todo esse oba-oba da prototipagem... é... na maioria das vezes não pode ser passado... passado pro produto né... é... então muitas vezes o pessoal principalmente que vem... quem é maker ou hobby... essas coisas... normalmente vem com essa filosofia de... querer fazer um produto num... num tempo muito curto... é... usando... o primeiro código aberto que eles acham no GitHub... não é todos né... tô falando assim... a maioria do... você vê assim... o mindset deles... e... no... no produto comercial cara... é... isso é complicado de ser feito... porque... dependendo do... do bug que passar... ou do... dependendo do bug que passar... tem que fazer recall... ou tem que ir em campo... atualizar todos os equipamentos... é... é muito custoso... é muito custoso pra empresa... e... além disso... é... esse tipo de exemplo que eu tô mostrando aqui... com Node.js... até com Python... é... é... pedem... é... assim... um hardware... um pouco mais... com mais recursos computacionais... do que... do que seria... se fosse uma aplicação compilada... nativa em C... ou C++... então... normalmente sendo embarcados... é... beleza... você pode pegar... vamos supor... se quer lançar um produto... você pega uma Bigobone Black... e fala... beleza... eu tô... é... vou usar Python... porque... minha aplicação tá rodando... 50%... tá gastando... 50% só da CPU... também nem metade da memória... pra que que eu vou... perder tempo... e... pra que que eu vou gastar tempo de desenvolvimento da minha equipe... pra desenvolver em C++... ou em C... que seria... teria um tempo de desenvolvimento maior... né... uma linguagem menos expressiva... e tal... é... na verdade... seu produto não deveria estar... que sobrando tanta CPU... e tanta memória... é... é... o ideal é você fazer... assim... bem justo mesmo... os recursos... pra ter o mínimo de custo possível... com o seu equipamento... se for um equipamento com muito valor agregado... e que... que não vai ser de... alta estabilidade... tudo bem... né... às vezes você deixa... você pode te dar esse luxo... né... de pegar um equipamento com muito mais recurso... do que realmente deveria... utilizar... mas normalmente não é assim... que acontece... pelo menos nas duas empresas que eu passei... na Transdata e na Philips agora... é... é... os recursos combinacionais... é... são... exatamente o que... o que... nas definições do projeto... é... deveria ser utilizado... para aquele tipo de aplicação... então... é... a forma mais... é... convencional... a forma mais canúnica... de se desenvolver... sendo desembarcados... não seria desse jeito... sabe... pegando... qualquer código que você acha... e usando... alguma linguagem... é... de tão alto nível assim... é... o pessoal costuma fazer mais incência... mais e mais... então não fica tão abstraído... quanto eu mostrei... mas... mesmo não sendo em linguagens tão abstraídas... é... tinha bibliotecas que... que já fazia... que já fazia... sei lá... 98% do trabalho para a gente... a gente só precisava explicar... para a interface com essas Libs... o que que a gente queria... então... mas assim... cara... é... é... cara... porque igual... é... eu vi uma reportagem esses dias também... o... pessoal falando que na época que... o pessoal chegou com... PHP... para a web... é... eles foram revolucionários também... né... que... é... linguagem de script e tal... para... para... para rodar em servidor e tal... não é confiável... não sei o que... e... e... pode ser que... hoje a gente esteja caminhando para... para usar também produtos... em equipamentos... mais profissionais... linguagens mais abstraídas... eu conheço empresas que usam... empresas grandes... com produtos que... que utilizam Python... no DTS... eu também já vi aplicação... mas normalmente não é o core do produto... não é... não é a parte que tem que ser... mais confiável... e não é... é... aquele equipamento que vai vender... bastante... que você poderia economizar... enxugando hardware... então... não sei... é... parece que é uma tendência... né... tentar abstrair as coisas... mas... não sei... o próprio C++... tá... tá evoluindo com o tempo... né... tá ganhando novas features e... talvez ele continue sendo... o principal... né... é... aqui as placas de desenvolvimento... né... só coloquei um... um exemplo aqui de... um processador de cada fabricante... né... a Edson... que eu trouxe aí... pra exemplificar... é... a Wendy Board... a Raspberry... né... que é a mais comum... que eu acho que boa parte desse pessoal... que tá vindo do... do movimento maker... desse movimento robista... vem do... principalmente da Raspberry... é... até porque o... o propósito dela... inicial... né... dos criadores... não era fazer... não era... não era fazer um... um kit de desenvolvimento... pra você fazer seu produto... não era fazer um computador... um computador... de baixo custo... mas... é... o pessoal acabou... adotando ela e... hoje ela é bastante usada... é... o Droid... a Bigobone Black... esse aqui é a... Hexboard... não sei se alguém conhece... também é com a... com... com o IMX6... só que ela é menorzinha... né... bem bacana... eu não tenho... mas tenho vontade de ter... e... e... vou falar... um pouco do... os características... que o desenvolvedor tem que ter... né... porque... as vezes o cara... igual tu falando... o cara vê lá... eu fazendo uma aplicação com... Node.js... então o cara chega... ah... então... beleza... se eu sei programar pra... o client side... pra web... beleza... então eu já posso programar... já sei JavaScript... mas... a realidade... nas empresas... no mercado... assim... no profissional mesmo... é diferente... né... então vou falar um pouco... dos requisitos... que tem que ter... que eu tô correndo atrás... também... conhecimento geral... de administração de sistemas Linux... né... você tem que saber... usar o Linux... de forma geral... né... até ser usuário mesmo... de uma... uma distribuição... desktop mesmo... de Linux... porque no dia a dia... você já vai formalizando... se acostumando com... com as ferramentas... com... onde estão... onde cada arquivo de configuração fica... esse tipo de coisa... conhecimento e desenvolvimento de software... principalmente... ferramentas de código aberto... porque... né... todas as aplicações serão desenvolvidas... em... em linguagem de programação... né... e... de código aberto... porque... a maioria das ferramentas... para trabalhar com Linux... é de código aberto mesmo... não tem jeito... então... você participar das comunidades... é... ajudar nas Libs... é... parte fundamental disso... é... conhecimento de firmware... é... é... muito abstraídos... é... uma parte da aplicação... que só vai gerenciar... a série de negócios... vamos dizer assim... é... é... muitas vezes você vai ter que... pelo menos... é... onde... nos cargos que eu já ocupei... mesmo fazendo a aplicação... para Linux embarcado... você tem que pegar o datasheet... do sensor... né... você tem que saber... quais registradores... você tem que acessar... vamos supor... I2C... por exemplo... é... você tem que saber... que features... aquele... aquele chip... que você está comunicando... aquele sensor... tem... então... é muito mais do que... você só piscar um LED... ou você ligar um buzzer... igual eu mostrei... você tem que... você tem que entender mesmo... você tem que entender de eletrônica... pelo menos... o básico... é... conhecimento de rede de computadores... né... que hoje... praticamente tudo está conectado... mesmo se o produto final não vai estar... é... muitas vezes... o ambiente de desenvolvimento é feito... por rede... igual eu mostrei... é... muitas vezes o rootfs está remoto... nem está no... no device... você não tem que ficar regravando toda vez... o rootfs... é... quando você está desenvolvendo essa aplicação... é... conhecimento de projeto de hardware... você saber em que barramento está... o que... quais pinos você tem que acessar... esse tipo de coisa... é... configurar o device tree... esse tipo de coisa... que... tem muita relação com o hardware... cara... e era isso... é... terminei um pouco antes... né... mas beleza... vamos que a galera vai pro coffee break... a galera já deve estar sedenta... então... eu... queria agradecer o Embarcados pela oportunidade... e o pessoal do Embed Lab Works... né... que eu basei fortemente no material deles... que é... tá... tá... aberto... e... e... eu... é... peguei muita coisa de lá... e é isso... obrigado galera... tchau... 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 quebra... tchau... tchau... tchau...